Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente Preciso conduzir um tempo de te amar Te amando devagar e urgentemente Preciso descobrir no último momento O tempo que refaz o que desfez Que recolhe todo o sentimento E bota no corpo outra vez Prometo te querer Até o amor cair Doente, doente Preciso então partir A tempo de poder A gente se desvazilhar da gente Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez no tempo da delicadeza Onde não diremos nada Nada aconteceu Apenas seguirei Como encantado ao lado Teu Preciso então partir A tempo de poder A gente se desvazilhar A gente se desvazilhar Da gente E não diremos Nada 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 aconteceu Apenas seguirei Como encantado ao lado Onde a Hour É A Amém.